Romero, Leandro Queçada, ele vai ficar no Corinthians, ele vai embora. Você tem informação aí para a torcida do Corinthians sobre isso? A tradução virá agora. Ele não fica. Não? O senhor Romero pediu 460 mil reais de salários para ampliar o contrato dele com o Corinthians. Isso significa 10 mil reais a mais do que o teto estabelecido pelo clube. E de aluguel? Quanto vai ser? Pois é. Você quer saber de aluguel? Eu tenho os dados aqui. Você está brincando. 2 milhões e 200 mil reais de luvas e a multa recisória em 3 milhões de dólares. Mas auxílio moratinho não precisa. Auxílio não. Bom, com 460 mil reais, falando super sério agora, é o pedido que o jogador faz para não ficar. E com todo o respeito ao Romero, artilheiro da Arena Corinthians, em Itaquera, um jogador que praticamente foi importante em algumas das conquistas do Timão. Um cara que quando vestiu a camisa do Corinthians, vestiu com muito afinco e tal. Embora tecnicamente não seja um jogador fantástico, mas ele vestiu a camisa do Corinthians com muito respeito. A fiel torcida encara dessa forma. Agora, pedir 460 mil reais por mês, o cara realmente está fora da casinha. Pediu isso para não ficar. Ou seja, pede aí, se der certo, ok. Mas já tem alguma coisa encaminhada com outro time do Brasil? Tem o Internacional. Só que assim, se ele pedir isso, o Internacional não vai pagar 460 mil reais para ele. O Internacional não se empolgou com o nome do Romero. Não, mas com esse valor, o PVC... Não, mas independentemente do valor, o Internacional não se empolgou com o nome do Romero na três semanas atrás. Mas é o único, viu? É o único clube que apareceu aí para... Não vamos confundir com o outro Romero, que é o irmão dele, que está na mira do Atlético. E que pode vir para o Atlético. Estamos falando do Romero do Corinthians. Angel. Outro Oscar. O Oscar, que joga mais do que o Angel. Ele fez uma pedida nada angelical, né? De 460 mil reais. Mas na Itália foi péssimo. Foi péssimo. Jogou nada o Angel. Mas é o Savoy, é por aí. Há uma pequena diferença entre os cabelos do Savoy e do Madrid. Exatamente. E aí, o Romero... O Romero fala muita falta ao Corinthians? Eu acho que sim, João. É? Eu acho que sim. Eu acho que o Romero foi um jogador nesse período. É claro, caiu de produção no segundo semestre de 2018. É verdade. Não foi o mesmo. Mas a trajetória dele no Corinthians é muito bonita. Muito bonita e uma trajetória que, por exemplo, o coloca como artilheiro do estádio do Corinthians. Não é isso? É. Artilheiro da arena do Corinthians. O que mais gols fez lá na arena do Corinthians. E sempre um jogador muito participativo. Não é um craque. Nunca se esperou que ele fosse um craque. Ele mesmo sempre disse que o irmão era mais habilidoso. Mas é um jogador que deixou uma marca no Corinthians. Veio de baixo, não acreditavam nele, virou titular. E foi peça importante, pelo menos por duas temporadas no Corinthians.